Olá estudantes, vamos ao nosso terceiro momento da nossa primeira aula do objeto de conhecimento, conceito de projeto de vida. E por falar conceito, galerinha, vamos explorar alguns estudiosos, psicólogos da área aí, que trazem alguns conceitos, além daqueles que já comentamos aqui, do projeto de vida. Vamos lá, slide na tela novamente. Então vamos ver alguns conceitos aí do projeto de vida. A psicóloga Agostino Repeto, ela diz que projeto de vida são iniciativas que um indivíduo toma para a realização de sonhos, né galera? Lembra? Falamos de sonhos, né? E essas iniciativas são justamente o que é que eu vou fazer. O que fazer, né? O que fazer, né? Então, é essa questão aqui, por meio de metas, que se desenvolve conforme as experiências e possibilidades, né galerinha? Ou seja, o que a gente pode fazer para alcançar? Aí tem alguns exemplos. Comprar um carro, construir família, possuir uma casa, uma formação universitária, né galera? Que é a maioria do projeto de vida aí de vocês, né? A maioria quer uma formação universitária, outros não. Outros já querem ingressar direto no mercado de trabalho, né galera? Graziele Barladin, jornalista também aí, né? E ela traz o conceito que, ó, é um plano pessoal de longo ou médio prazo, galera. Isso é que é interessante, né? Porque vocês estão ingressando aí no novo ensino médio, estudaram três anos, né? Então, vocês, digamos que, dependendo de quando vocês começam a se planejar para alcançar a meta de vocês, pode ser longo, né? Se você começar agora, médio ou até curto prazo. Se é aquele estudante que ele deixa para fazer as coisas em cima da hora, né? É que nem a gente vê no ano de Enem, o aluno, ele passou a primeira série, a segunda série do ensino médio negligenciando os estudos. Chegando no terceiro, ele é tipo o novo convertido. Ele quer mudar de vida, agora é nova criatura, vai estudar, vai se dedicar aos estudos. Porém, muitas das vezes, né? Aquilo que ele negligenciou no passado, ele não retoma no futuro, né? Ele não compensa o tempo perdido e o tempo não volta atrás. Ele acaba quebrando a expectativa, galera. Aquilo que a gente viu, se frustrando, né? E não é essa a ideia aqui. Vamos ver mais a fundo alguns conceitos aí, né? E aqui dá também os exemplos, né? Do que são exemplos de algum projeto de vidas, aí, né? Também tem uma Diana Pereira, que mestre de psicologia. Ela diz que o projeto de vida é projetar, delinear o que queremos para a nossa vida, galera. Nossos objetivos, né? Os mais próximos, ó, curto prazo, né? E mais distante, ó, longo prazo. Então, é um processo, ó, você vê que não é uma ação, galera. Não adianta falar que uma ação, ela vai você fazer alcançar um projeto de vida. Ele é um processo, né? E esse processo, ele precisa ser contínuo. Ou seja, é um processo que necessita de continuidade. Tá, galera? Então, é isso, galera. A gente abordou aqui alguns conceitos. E você, já formulou seu? Já está pensando no seu projeto de vida? Se não está pensando, comece a refletir sobre isso, galera. A gente volta com a próxima videoaula para falar um pouquinho da atividade que vocês irão fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto